Olá galerinha do Brinquedo Surpresas, hoje vou estar trazendo mais um vídeo para o canal e bom galera, nesse vídeo aqui eu vou estar meio que fazendo uma demonstração do PS Vita e falar um pouquinho sobre porque que esse é um dos melhores portáteis que já foram lançados eu vou mostrar algumas coisas, vou apresentar para vocês esse console maravilhoso é um portátil bem interessante, é um portátil que eu curto bastante e é um portátil bem diferenciado tá galera, então antes de iniciar esse vídeo já peço que vocês deixem aquele like embaixo tá galera, deixa muito like nesse vídeo e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos tá galera, e bom, o PS Vita é um portátil assim, excelente, é um portátil diferente porque ele é um portátil que você consegue fazer bastante coisa tá galera, então vamos conferir um pouquinho dessas coisas o PS Vita, ele foi uma continuação do PSP e ele tem várias quantagens é um videogame completo que dá para fazer bastante coisa como por exemplo, nele você consegue assistir vídeos é isso mesmo, com o seu PS Vita você pode baixar vídeos na internet e pode estar assistindo no seu PS Vita dá também para compartilhar vídeos do computador, para o console ou do Playstation 3 e dá para assistir bastante coisa no console tá, então isso é uma coisa que eu acho bem interessante o PS Vita também dá para estar escutando músicas tá ligado? então dá para baixar bastante música MP3 do PC e estar transmitindo para o PS Vita então dá para assistir vídeos, dá para ouvir músicas direto do console uma qualidade assim, excelente, tá, para um console de 2011 o PS Vita também tira fotos, vou mostrar um pouco da câmera do console vamos vir aqui em câmera vocês vão ver que ele também tira fotos, tá galera aqui ó, ele tira fotos, tá vendo aí ó assim, com uma câmera bem interessante é uma câmera bem surpreendente convenhamos, né galera também dá para gravar vídeos, ó vocês podem ver aqui ó, vamos entrar no modo vídeo ele também grava vídeos, ó vocês estão vendo aí ó, a câmera dele uma qualidade bem interessante ó, aí você consegue estar visualizando o vídeo também você pode mandar para o PS3 para o PC e tá editando os vídeos também, ó tá aqui, uma coisa bem interessante o PS Vita, ele também tem um e-mail, tá você também pode receber e-mail através do PS Vita você pode ver aqui, tem esse aplicativo de e-mail, certo então você pode logar sua conta aí do Google, do Hotmail e tal tá recebendo e-mails direto do PS Vita, né tem um calendário também, ó para marcar eventos dá para fazer bastante coisa aqui, ó vamos entrar aqui ó, na configuração inicial ó, vocês estão vendo, ele tem esse calendário bem interessante e bem útil, né galera bem interessante aí o calendário dá para também utilizar o Nier o Nier é uma função bem interessante que é para estar sincronizando os jogos por exemplo, vamos supor que você tem um amigo que esteja jogando o PS Vita você pode sincronizar com ele encontrar os jogos que ele está jogando enfim, dá para fazer bastante coisas com essa função do PS Vita, tá galera o PS Vita, ele também faz compartilhamento com a tela do PS3 tá, então você pode meio que compartilhar a tela do PS3 já fiz, não é tão interessante mas dá para brincar com alguns jogos tá galera não são todos os jogos que funcionam mas os jogos que funcionam dá para ter uma experiência bem legal aí né que é para você jogar os jogos lá do PS3 aqui no PS Vita você vai ver a telinha do console aqui então é bem interessante beleza já fiz um vídeo bem detalhado bem explicadinho mostrando como que você faz para fazer o compartilhamento da tela do PS3 para o PS Vita, tá também é para fazer o compartilhamento com o PS4 para você poder jogar os jogos e assistir o seu PS4 tá galera o PS Vita também tem um navegador navegador bem útil navegador que você pode pesquisar você pode assistir filme você pode visualizar imagens enfim, é bem legal tá ó, vocês estão vendo aqui beleza também tem as configurações vamos entrar aqui nas configurações do console também dá para fazer bastante coisa aqui ó, na parte de configuração dá para habilitar desabilitar o modo avião atualizar o sistema rede Playstation Network que é para você gerenciar todas as suas informações da PSN pelo PS Vita ó então tá aqui você pode ativar o sistema desativar perfil informações configurações de privacidade redes sociais entre outros tá galera dispositivos aqui é para você conectar desativar por exemplo teclados fones de ouvido sem fio e fazer conexões do PS Vita dá também para conectar o console no bluetooth do carro já fiz a conexão e é bem legal para você reproduzir músicas e é bem interessante tá galera notificações som e imagem que você habilita o VLS a música do sistema tema e fundo dá para colocar bastante tema no PS Vita ó vamos aqui na parte de tema você pode pesquisar alguns temas na PS Store instalar baixar é no seu console e personalizar a tela vamos ver aqui ó plano de fundo e tela principal que você pode gerenciar trocar de cor fundo de plano colocar uma imagem sua enfim dá para estar personalizando o tema tela inicial do PS Vita tá galera tá deslocalização segurança dá para colocar uma senha no seu PS Vita data e hora idioma acessibilidade dá para fazer bastante coisa aqui ó dá para alterar os botões aqui a função deles e tal alterar as cores contraste enfim configuração de economia de energia é para você definir algumas coisas a respeito de economia de energia do console também formatar para quem quiser formatar o console beleza bom o PS Vita também ele vem com esses joguinhos aqui instalados no portal de boas lindas eu mostrei esses jogos eu achei muito legal esses joguinhos são joguinhos bem bacanas para você testar as funcionabilidades do seu PS Vita como por exemplo o touch a parte traseira do PS Vita a câmera o microfone o sensor de movimento e as funcionalidades que o console tem a oferecer tá galera vou mostrar para vocês o minigame do skate que eu acho mais da hora é bem legal tá galera vou mostrar para vocês aqui vocês vão achar bem interessante ele tem esse minigame vocês podem ver aqui tem que estar desviando das bolinhas eu achei esse minigame bem legal tá galera bem interessante aqui boa mas enfim tem também a peça história vamos entrar na peça história vou mostrar para vocês a peça história então do 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 dá para fazer bastante coisa dá para comprar jogos para PS3 para PS4 para PSP e enfim dá para fazer bastante coisa aqui tem os jogos tem os lançamentos tem jogos gratuits tem demos aqui tem também os clássicos que são jogos de PS1 e PS2 inclusive é um ponto muito positivo do PS Vita que ele emula jogos de PS1 PSP beleza e alguns remasters de PS2 como por exemplo os dois God of 4 então imagina que insano você pode jogar God of 4 no seu PS Vita com uma qualidade muito boa de forma portátil é muito legal tá galera é muito interessante mesmo então você pode vir aqui ó lista de serviços aqui você gerencia a sua assinatura do PS Plus tá aqui ó os jogos do meu PS4 todos os jogos que eu tenho instalado lá no PS4 que eu peguei através da PS Plus vocês estão vendo todos os jogos aqui ó que eu instalei lá no PS4 tá aqui ó PS Plus aqui então você meio que gerencia tudo né dá pra gerenciar tudo que você tem no PS4 pelo PS Vita isso é interessante tá aqui ó estreia ó tá mostrando aqui o dia que eu comprei ele o dia que eu baixei ele tá ligado então eu posso gerenciar trocar de plano aqui ó pelo PS Vita tá vendo aqui ó minha assinatura é o PS Plus Extra vamos entrar aqui ó pronto Playstation Plus Extra daqui o valor que eu paguei e dizendo que eu posso cancelar então é legal porque você pode gerenciar tudo pelo seu PS Vita eu acho isso bem bacana PS Plus aqui ó tá aqui então é bem interessante a PSN do PS Vita eu acho bem legal porque ainda tem bastante coisas interessantes também beleza e é claro vou mostrar pra vocês os jogos e tem Minecraftzão né galera Minecraftzão é claro que não poderia faltar né galera entrar aqui no Minecraft claro que não poderia faltar o grandioso Minecraft e jogar Minecraft no PS Vita é muito da hora tá galera é muito bacana eu acho bem interessante mostrar pra vocês aqui o Minecraft rodando no PS Vita demora muito pra entrar porque assim o jogo é bem pesado para o hardware do PS Vita né é um milagre se você parar pra pensar aí ele roda tudo o PS Vita ele roda aí Minecraftzão atualizado né ele roda aí tem atualizações até a versão 1.3 então tem coisa muito interessante tem tridente tem afogado tem os corais então tem muita coisa bacana também pra você jogar no PS Vita tá ligado ele é a mesma versão do PS 3 vou mostrar aqui Minecraftzão rodando no PS Vita olha só que bacana carregando aí aí ó Minecraftzão no PS Vita rodando liso tá rodando assim liso na melhor qualidade possível aí o Minecraftzão Minecraftzão aí ó topzão aí ó bonitão Minecraftzão rodando assim perfeitamente tá ligado pra apreciar um milagre né porque o PS Vita é um console bem ilimitado mas tá aí ó rodando Minecraftzão uma qualidade muito boa assim roda com uma qualidade que muito celular sua pra rodar tá galera eu tenho certeza que o Minecraftzão do PS Vita roda muito melhor que o do seu PC por exemplo né convenhamos mas olha só bastante coisa interessante recentemente eu atualizei tem coisa bem bacana tem tridente tem afogado tem os corais e tal as coisas bem interessantes como eu falei pra vocês tá galera aqui ó Minecraftzão top né galera top vamos sair aqui do jogo tá e agora pessoal vou estar dizendo esse vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo tá falando um pouco sobre o PS Vita sobre esse portátil sobre esse guerreiro um ótimo console ainda né galera é um ótimo videogame videogame que dá pra ter ótimas diversões tá e é isso espero que tenham gostado do vídeo se vocês gostaram deixa o seu like aí tá galera porque ajuda bastante se inscreve no canal e é isso vou ficando por aqui e até próxima fui do vídeo Obrigado.